No século XIX, um homem negro liberto decide se tornar caçador de recompensas e partir em uma árdua missão em busca de sua esposa. Vamos falar de Django Livre, filme de 2012, dirigido por Quentin Tarantino. No mês em que completamos 132 anos desde a assinatura da Lei Áurea no Brasil, faz todo sentido analisarmos aqui no Cinema X um filme que trata do processo abolicionista dentro da América, mais precisamente nos Estados Unidos. Django nos traz debates muito importantes sobre liberdade, escravidão, lutas sociais e a dinâmica de cor e classe no interior do sul dos Estados Unidos, ali nas vésperas da Guerra de Secessão entre 1861 e 1865. A direção do Tarantino é famosa pela forte estética de violência, o uso da linguagem coloquial, diálogos muito extensos com os monólogos sensacionais, um roteiro recheado de minúcias, uma edição muito rápida, aquela montagem dinâmica que adiciona um certo tom um pouco cômico a situações em que a gente não veria muita graça normalmente. Essa receita faz parte do cinema desse cara há pelo menos uns 20 anos, criando ali um tipo de estética que a gente sabe o que esperar. É muito interessante perceber como o Tarantino está buscando referências no cinema dos anos 60 e 70, e a gente tem sempre esse olhar dentro dos filmes que já remete a ele. Django nos traz uma típica história de faroeste. O herói busca vingança, busca redenção, indo atrás de sua mulher amada. Mas quando esse herói é um homem negro, um ex-escravo no interior do sul, ali no coração da escravidão norte-americana no século XIX, isso muda tudo. É incrível como o Tarantino consegue unir aqui duas estéticas do cinema americano dos anos 70, que é o faroeste Spaghetti, famoso ali pelos diretores italianos daquela época, e ao mesmo tempo também a ideia do herói negro transgressor, um tipo de cinema que fez muito sucesso também na mesma época, nos anos 70, tendo nomes ali famosos como Shaft, que até teve uma releitura depois dos anos 90 e 2000 com Samuel L. Jackson. Uma questão muito importante aqui é como Django encarna simbolicamente nos personagens ideias do século XIX. Quando olhamos, por exemplo, para o doutor King Schultz, interpretado brilhantemente pelo Christopher Waltz, esse médico é um dentista, ou seja, ele vive a sua vida salvando pessoas, mas ao mesmo tempo ele também trabalha como caçador de recompensas, então ele assassina outras. Isso é uma ambiguidade incrível. Ele é um personagem de linguagem muito polida, muito educado, pronuncia as palavras ali de maneira rebuscada. Ele encarna essa figura do bom homem, do homem civilizado, mas ao mesmo tempo ele não pensa duas vezes na hora de assassinar quem cruza o seu caminho. Isso pode ser visto ali como essa própria noção do homem civilizado do século XIX, mas que ao mesmo tempo vive como um bárbaro. Ao mesmo tempo, temos Calvin Candy, ou Monsieur Candy, como ele é chamado durante o filme, interpretado pelo gênio Leonardo DiCaprio. Apesar desse personagem tropeçar o tempo todo no vocabulário, ele insiste no uso da língua francesa, é claramente um sádico, viciado em violência, não mede esforços para defender, seu ponto de vista, para defender a ciência do homem branco. Então, ele também mostra essa contradição. Quando você olha para esses personagens, me parece uma construção crítica do que era a Europa, do que era o Norte naquele contexto do século XIX. Ao mesmo tempo que é progressista, que desenvolve a ciência pleno vapor, que acredita numa certa democracia. Por outro lado, é um continente de uma história sádica, violenta, de uma história fria, e que ainda resolvia suas mazelas por meio do ódio. Me parece aqui que Calvin Candy e King Schultz encarnam essa noção que o Tarantino está trazendo sobre o mundo civilizado. São paradoxos típicos do século XIX. Analisando essa contradição, a gente pode pensar no conceito de Max Weber sobre desencantamento de mundo. O Weber usa esse conceito para descrever um processo vivido a partir da modernidade. É um processo de racionalização. A vida está muito ligada à técnica, à máquina, à burocracia e à ciência. Na visão do Weber, então, o mundo teria passado por um processo onde ele se afasta da magia, ele se afasta da fantasia, ele se afasta do pensamento religioso tradicional para seguir um comportamento de racionalidade, um comportamento de ciência. Esse pensamento também vai ser abordado naquela mesma época, século XIX, por caras como o próprio Nietzsche, mais à frente por Freud, lá no século XX, mais à frente ainda, por Theodor Adorno e Max Hochheimer, que fazem, inclusive, uma baita crítica a esse processo. Na dialética do esclarecimento. É interessante perceber como os personagens do Schultz e do Kendi, a partir dessa contradição, eles simbolizam um pouco do que é o homem no século XIX, analisado brilhantemente pelo Weber e por outros tantos pensadores. Outra questão muito importante aqui, claro, é o racismo. Acho que é um dos grandes temas do Django. Quando eu falo do racismo, me refiro à ideia de raça mesmo, tá, gente? Pois, naquela época, a época que está se passando a história, a ciência europeia constrói a teoria de raça. A gente só pode falar de raça, de fato, no ponto de vista científico, a partir do século XIX. E aí a gente lembra de uma teoria que fez muito sucesso naquele contexto, que é o darwinismo social. A ideia de que o homem branco está numa espécie de cadeia evolutiva, uma cadeia social evolutiva, ocupando o topo dessa pirâmide. Abaixo teríamos asiáticos, índios e negros. Essa visão que a gente pega, inclusive, emprestado do Darwin, mas ele nunca pensou dessa forma, tá, gente? O Darwin não vai falar de homens e mulheres, ele vai falar, claro, de animais irracionais. Essa é uma visão que a gente pega emprestado do darwinismo e vai jogar na antropologia, na medicina, na sociologia e até mesmo na história. Partindo dessa premissa, médicos, antropólogos, cientistas, indicam a necessidade de separação entre as raças, numa ciência nefasta que eles apelidaram de eugenia, a busca por uma pureza biológica, por uma pureza genética, na separação física entre as pessoas, onde as famílias não poderiam ser mestiças. Aqui no Brasil, isso foi levado adiante por um médico chamado Raimundo Nina Rodrigues. Esse cara ficou famoso no século XIX, pois ele conduziu um estudo onde associava a negritude com a violência. Como se pessoas negras ali tivessem uma certa genética, fossem biologicamente formados para atividades mais violentas e não tão intelectuais. Isso é muito louco, né? Porque isso se torna ciência. Isso vai ser endossado por médicos, antropólogos, sociólogos, até historiadores no século XIX. E se tornou a visão hegemônica nas Américas. O próprio Brasil foi visto como um país problemático naquele momento, pois estávamos no meio de uma mestiçagem entre índio, branco e negro, e muitos viram o Brasil como um país problema. Quanto mais mestiço for, pior seria. Diango trata desse tema de forma muito subjetiva ao longo da história, quando vemos vários, vários personagens duvidando da liberdade do próprio protagonista, e até mesmo não acreditando como aquele homem poderia ser livre. Isso aparece em várias passagens do filme. Porém, a questão do racismo científico é abordada de maneira muito bem detalhada, numa cena extenso, uma cena icônica, lá para o final do filme, onde o DiCaprio faz um longo monólogo com o crânio nas mãos. Ele cita a história daquela pessoa que está morta ali, o crânio nas suas mãos, como um antigo trabalhador da fazenda, na fazenda onde ele vive, que serviu ao pai dele, e mostra, a partir de certas partes do crânio daquele ex-escravo, como ele seria biologicamente ligado à servidão. Ele aponta, inclusive, uma parte do crânio, onde seria ali correspondente a essa questão da biologia das pessoas negras, que são anatomicamente construídas para servir. Essa foi uma outra ciência também famosa à época, chamada antropometria, onde muitos médicos comparavam o tamanho dos crânios de pessoas de diferentes continentes, percebendo que o crânio de negros seria maior. Segundo a análise deles na época. Sendo menor, então, ele tem menos propensão à atividade intelectual. Apesar de isso ser assustador, isso é retratado no filme e é real. A ciência, à época, acreditava nisso e foi um dos argumentos, inclusive, utilizados para o imperialismo sobre a África, para o imperialismo sobre a América e sobre a Ásia. A desconfiança quanto à negritude é tão forte que até mesmo um personagem negro, em certa situação de poder, também destila o seu preconceito contra a Django. O personagem do incrível Samuel Lowe Jackson, chamado apenas de Stephen no filme, exerce o papel de capataz obediente da fazenda. Aconselhando o seu amo e funcionando como uma espécie de pai adotivo, uma figura fraterna naquela casa, ele é um negro escravizado da casa grande que, apesar de escravo, ele se insere numa estrutura de cima naquela sociedade. Em nosso contexto escravista, o Stephen seria o capitão do mato, olhando para o Brasil. Uma figura negra, geralmente um filho bastardo do senhor que performa um braço direito na execução de serviços específicos. Essas diferentes camadas na exploração, elas devem ser levadas em conta quando falamos de escravidão. O sistema escravista, galera, ele não era algo engessado, ele não era algo ali tão homogêneo. Existiam inúmeras formas de violência sobre o indivíduo escravizado e também formas de negociação entre esse trabalhador e o seu dono, seu amo. Personagens como esse do Samuel Lowe Jackson, eles mostram muito bem essas nuances. E nós notamos como ele, mesmo se colocando numa postura meio altiva, meio mandão ali, ele também é oprimido e explorado naquela sociedade. Um dos traços do Quentin Tarantino nos últimos anos tem sido misturar história com fantasia. O filme exagera em algumas representações históricas, evidente, pois se trata de ficção. Claro que muitos desses exageros parecem propositais. Você vê que lá o personagem do DiCaprio, o Kendi, o Monsia Kendi, ele é viciado no modelo de luta de escravos, que eles chamam no filme lá de Mandingo Fight, a luta de mandingos. Galera, não há registro histórico de que isso aconteceu. Essa espécie de rinha de escravos, tratá-los como gladiadores, isso não faz sentido. Vamos pensar o seguinte, a escravidão é um sistema econômico. Ela precisa gerar lucros para aqueles que vendem e compram essas pessoas, infelizmente. Colocar os escravos para lutar seria jogar dinheiro fora. Você estaria ali deteriorando a saúde daquele trabalhador, talvez até levando-o à morte ou a problemas de anatomia na formação do seu corpo. Então, não faria nenhum sentido. Mas é interessante notar que nós temos alguns exemplos de coisa parecida, especialmente nos Estados Unidos, no final do século XIX. Há um relato verdadeiro de um negro chamado Tom Molineau, que nasceu escravizado na Virgínia em 1784 e ganhou fama na fazenda onde ele trabalhava, pois ele era usado como boxeador para divertir os donos da fazenda. Molineau se destacou no boxe de uma forma tão incrível até ganhar sua liberdade lutando. Ele foi alforreado pela própria família no início do século XIX e partiu para o Reino Unido, onde seguiu uma plena carreira no boxe, agora, claro, como homem livre. Por mais que não tenha existido, de fato, essa coisa de escravos gladiadores, nós podemos dizer, sim, que a luta entre eles foi utilizada como entretenimento para a sociedade branca, mas nunca com o objetivo final de levá-los à morte, por uma questão muito importante da economia. Você precisa daquela mão de obra, pois aquela lhe custou muito caro. Bom, galera, essa foi a minha análise sobre o Django Livre, uma breve análise, claro que a gente pode aprofundar uma série de questões. Quero saber de vocês como vocês interpretaram esse filme. Deixem aí nos comentários, é sempre legal ver análises de vocês. Peçam também séries, filmes, o que vocês querem ver aqui no Cinema X. Essa troca é muito interessante. Espero ajudar vocês sempre nos estudos em Ciências Humanas. A gente se vê numa próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho